As características dos nascidos em 28 de janeiro. Os indivíduos nascidos em 28 de janeiro são capazes de realizações extraordinárias. Muitas vezes, essas realizações são de natureza física ou relacionadas ao físico, nas quais grandes obstáculos precisam ser superados com garra e determinação. No entanto, os aspectos mentais deste dia também são elevados. Sem uma força de vontade em comum para dar às suas ações força e determinação, e habilidades extremamente conceituais para guiá-las, tais realizações físicas nunca se materializariam. Os nascidos em 28 de janeiro são muito particulares na escolha de desafios e interesses. Os mais evoluídos são realistas com relação às suas capacidades e, dessa forma, embora possam parecer audaciosos para os outros, até mesmo imprudentes, têm controle de si mesmo. Os menos evoluídos não alcançam sucesso pela razão oposta, uma avaliação irreal de suas capacidades somada a uma autoconsciência ou uma pretensão destrutiva em relação a si mesmos. Muitos nascidos em 28 de janeiro se contentam em ficar sentados em casa, lendo sobre acontecimentos emocionantes ou assistindo-os na televisão, participando ocasionalmente de esportes, eventos artísticos e entretenimento emocionantes. Tais pessoas ficaram com a melhor parte, ao seu ver, uma vez que podem sentir emoções indiretamente, sem se arriscarem. No entanto, inevitavelmente, até estas pessoas observadoras necessitam se ver como pessoas emocionantes na vida real e dessa forma, com frequência, se envolvem em questões para as quais não estão preparadas. Seria melhor que servissem de modelo inspirador para sua família, amigos e colegas, assumindo status de herói pela forma simples e decente com que lidam com suas questões no dia a dia e com os grandes desafios ocasionais que o destino lhes reserva. Os mais audaciosos, motivados pelo desejo de realizar grandes feitos, não são necessariamente entusiasmados demais ou superficiais. Tais indivíduos podem ser, e, em geral, são, extremamente práticos, pois de outra forma não sobreviveriam. Raramente, se jogam em uma situação sem terem feito algum trabalho de investigação antes. Por meio de pesquisa, descobrem exatamente o que é necessário fazer em relação ao trabalho e então simplesmente o fazem. Entretanto, a natureza de suas realizações, em geral, exige certo destemor e coragem. Os nascidos em 28 de janeiro interessam-se sobremaneira por desafios inéditos e em irem, onde nenhum homem, ou mulher, foi antes. Sentem-se mais felizes quando são inovadores ou pioneiros e quando superam obstáculos. São as diferenças, a individualidade, as realizações e a honra que as atraem. Existe o perigo real de, naturalmente, perderem contato com a realidade, esperarem demais de si e considerarem a vida comum como algo monótono e insípido. Os nascidos no dia 28 são regidos pelo número 1 e pelo sol. Os regidos pelo número 1 têm pontos de vista definidos e sede de chegar ao topo. Para os nascidos em 28 de janeiro, a combinação de sol e urano, regente de aquário, pode significar tendências extremamente sensíveis, nervosas e erráticas. O sol simboliza energia criativa e intensidade, que devem ser mantidos em um fluxo constante, ao invés de explosões descontroladas e esporádicas, este caso ocorre com maior frequência com os nascidos em 28 de janeiro devido à influência desestabilizadora de urano sobre o sol. A primeira carta dos arcanos maiores é o mago, que simboliza o intelecto, a comunicação e a informação, bem como a magia. Acima de sua cabeça encontra-se o símbolo do infinito, que em alguns baralhos de tarô assume a forma de um chapéu, e, em outros, de um halo. Várias interpretações podem ser estabelecidas, uma das quais é que o mago reconhece a natureza cíclica e infinita da vida e seu poder advém dessa compreensão. Os traços positivos sugeridos pela primeira carta incluem a habilidade diplomática e a perspicácia e, negativamente, a falta de escrúpulo e o oportunismo. Os nascidos em 28 de janeiro podem ter todo tipo de dificuldade com o sistema nervoso até que consigam controlar sua natureza nervosa. Desenvolver a força de vontade e a autoconfiança são essenciais e, assim, um curso para adquirir autoconfiança, yoga ou uma disciplina espiritual ou religiosa pode ser útil ou necessário. Os nascidos em 28 de janeiro também podem ser propensos a acidentes, particularmente, quando deixam suas energias dominar luz. Ter um companheiro ou amigo que seja equilibrado e calmo será de enorme benefício e complementar a sua própria natureza menos centrada. Em geral, os nascidos em 28 de janeiro interessam-se por guloseimas, o que pode ser bom para sua saúde pela variedade nutricional. Exercícios regulares moderados são recomendados. Não desista facilmente, não seja facilmente levado pela última novidade. Tenha calma e paciência e uma ideia realista de suas capacidades. Olhe antes de pular.